Vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá! Ok, pô! Ok Nós vamos a jogar no seu jogo Este é o momento que você deixa a dar atividade Aqui está o segundo lado, você está dizendo que você está Você está listo? Ok, você está listo? Ok, você está listo? Ok time das pessoas, pronto Ok, você está listo? Você está listo! Vamos lá. Vamos lá. Ok. Dondri, vamos lá. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Os carros estão aqui para o lado lado fifty... e aí os carros estavam saindo aqui todos aqui nesse tema os carros estão aí para o lado medo o fruitful é issues Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto